Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre Rui Duarte de Carvalho, poeta, escritor e cineasta, que nasceu em 1941 em Santarém, em Portugal, e obteve a cidadania angolana em 1983. Após viver alguns períodos em Angola, Moçambique e na Inglaterra, onde estudou cinema. De volta à Luanda, após a vitória da guerrilha, liderada por Agostinho Neto, na luta pela libertação nacional contra o domínio colonial português, Rui Duarte de Carvalho foi admitido na televisão popular de Angola e dirigiu os longa-metragens Nelista, Narrativas Nianeka, em 1982, e Mola, O Recado das Ilhas, em 1989. Além de vários documentários, o poeta também se dedicou à carreira universitária, doutorando-se em Antropologia pela Escola de Altos Estudos e Ciências e Ciências Sociais, em Paris, e lecionou na Universidade de Luanda. Na década de 2000, foi professor convidado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e na Universidade de São Paulo, no Brasil. Faleceu em 2010, numa visita à Namíbia, com a idade de 69 anos. Sua poesia, quase completa, foi reunida no livro intitulado Lavra, publicado em 2000, e o autor também publicou obras de ficção, entre elas, Como Se o Mundo Não Tivesse Leste, de 1977, e Os Papéis do Inglês, de 2000. Publicou ainda obras de etnografia e cartas. A poesia de Rui Duarte de Carvalho registra cenas da paisagem natural de Angola. Suas árvores, rios, lagos, animais, clima, episódios da história do país, desde a chegada do colonizador europeu, e, sobretudo, os mitos animistas das tribos nativas. incorporando palavras dos idiomas umbundo e quimbundo. O fascínio do autor, pelo folclore, costumes, espiritualidade e magia dos povos ancestrais, não só de Angola, mas também de outras nações africanas, deu origem ao livro Ondula, Savana Branca, reunião de textos orais de diversas etnias do norte ao sul do continente africano, como os Swahili, Banto, Nianeka, Iorubá, Halsá, entre outros grupos étnicos e linguísticos. Os textos orais reunidos nesse volume, entre cantigas e relatos mitológicos, foram traduzidos e colocados na forma escrita por Rui Duarte de Carvalho, que trouxe muitos elementos da poesia oral cantada para a sua própria poesia. ele escreve em versos livres, ora longos, próximos à prosa, ora muito concisos, quase minimalistas, com ênfase na musicalidade das palavras, incorpora provérbios tradicionais angolanos, enigmas, pequenas histórias com o sabor de lendas e eleva animais ou insetos à condição de protagonistas. No livro Observação Direta, publicado em 2000, aliás, do livro Observação Direta, leremos alguns de seus poemas antecedidos pela seguinte nota. Escreve o autor. Para as extrações Nianeka, aproveitei provérbios recolhidos e comentados pelo padre Antônio Joaquim da Silva, da Missão do Espírito Santo da Ruila, e divulgados em Provérbios em Nianeka, de 1989. Para as extrações Kuanhama, fiz o mesmo com o que foi publicado em Poesia Pastoril do Kuanhama, de 1991, do padre Charles Mittleberg. Quanto às extrações para o vale, servir-me de recolhas minhas, de terreno, as extrações pessoais não recorreram a nada em particular, senão, talvez, a tudo. Assim, nas rezas clânicas, a alusão à Bíblia é explícita, mas também aparecem tópicos de uma cosmogonia bambara, já presentes em poemas do livro de 1982, Ondula Savana Branca. E também não lhe são estranhas referências que decorrem do meu interesse pelos registros e pelos regimes do imaginário. O diário sai mesmo do diário, que mantém quando saio de Luanda e ando pelo sul a olhar e a tirar notas. Luanda, novembro de 1999. Como eu estava comentando com vocês, um pouco antes de iniciar a gravação, no livro Observação Direta, a Rui Duarte de Carvalho mistura recriações de textos orais de vários grupos linguísticos com poemas de sua própria autoria. Muito bem. Vamos começar lendo o que ele chama de Extrações Nianeka. Os Nianeka são um conjunto de etnias agropastoras do sudoeste do sudoeste de Angola. Localizadas na sua maior parte na província da Huila, estas etnias combinam a criação de gado bovino com uma agricultura geralmente destinada à autossubsistência. Vamos ler. na página 16. É culpa ou é só fama de quem não cuidou maldades? Essa frase aparece como se fosse um mote do poema. E, a seguir, ele escreve. Prometeram-te a abelha e levaram-te a vespa a coxa é que era comprida ou o pano que era curto cabeça delicada quem te deu a boca deu-te também as mãos para tratar da vida andar sem roupa é no rio madruga para trabalhar e não para atender visitas prometeram-te a abelha ó cabeça delicada este poema é constituído de dísticos com métrica próxima à redondilha a redondilha menor de cinco sílabas faz uso do itálico em todo o texto da composição escrita em letras minúsculas e sem sinais de pontuação as duas primeiras estrofes são perguntas e remetem diretamente a provérbios da etnia nianeka a última estrofe também é interrogativa e repete o primeiro verso de modo que o poema tem um caráter circular começa e termina com a mesma frase o poema todo é uma sucessão de enigmas e provérbios de caráter folclórico com relativa independência entre uma estrofe e outra é ao mesmo tempo um poema muito antigo e muito moderno que concilia o repertório mítico e folclórico com os recursos da poesia moderna vamos ler mais algumas peças saltaste a cerca por quê ali tão perto da entrada a morte é que passa sem ser pela porta vê lá que o penacho não te tape as vistas quem sabe e não bate as palmas e ninguém ateia a casa para aquecer seu lume dela nem precisava as guia um pé na chana outro na mulola temes o leão a vontade do outro é que te quer comer é que te quer comer esse é um poema de construção semelhante em que as referências ao trabalho e a vida cotidiana misturam-se ao tema da morte há uma relativa independência temática e sintática entre as estrofes como se o poema todo fosse uma coleção de provérbios que dialogam entre si pela lógica da analogia como acontece nos signos que formam um ideograma japonês ou os planos reunidos numa montagem cinematográfica vamos ler mais três poemas que obedecem a essa mesma lógica construtiva as lágrimas da rã nadam na água o caco já foi panela e o escravo já teve mãe pano emprestado não livra da nudez e a cabeça do próprio não lhe derreia a espinha cobre-se o fidalgo e o nobre tem sal e a chuva só escolhe os bons ou aproveita também ao talo de capim que medra sozinho no areal vazio riqueza é borboleta que alça voo talvez nem nada veja quem tanto se precata do que está à vista come o trepador e do que está escondido come é quem tem mãe farinha quem é que a filtra quem raspa os restos da água nem é moendo farinha que se garante o conduto a sorte do crocodilo é comer no descampado espreitar na cerca é dar a cara à cobra são muito engraçados esses provérbios depois há saber e há juízo a nuvem quem lhe saúda é o cocoruto da terra medes tua cobra antes de a matar ficamos à espera que a sombra nos encontrasse e a desgraça subiu no nosso gado a chaga a impertinente mosca não desnomes a vaca alheia nem lhe construa cercado é fogo de lenha podre é resina que acende e não aquece explode em luz e acabou-se queimou-se lá longe e vem cheirar nas casas vou ler mais um desta série o boi muge o galo canta é tempo de chão de abrolhos poupa o calcanhar a noite às vezes é que traz a dúvida o boi que muge é porque está perdido ou porque brama sem ter ganho a luta é procurar panela com cabo de enxada não canta o galo e ainda assim desponta o dia morde a serpente a serpente corta o machado a sorte é que alcança se o fogo esmorece quem é que lhe assopra e se arrepio a carga quem vem me ajudar muito bem em outra sessão do livro Rui Duarte de Carvalho apresenta composições inspiradas em canções pastoris da etnia Kuanyama que habita o sul de Angola e o norte da Namíbia os poemas reunidos aqui também são muito concisos e abordam sobretudo o trabalho no campo a criação de gado e a a criação de gado a fome a fartura usando recursos como a comparação de imagens de sentido metafórico vamos ler alguns desses poemas a minha vaca é zebra ao longe da cor da cebola essa é uma imagem quase surrealista a minha vaca é zebra ao longe da cor da cebola a malha branca que lhe encosta ao flanco é faca não chega esperto cortava ou de tão branca que enfarinhava o corpo a minha vaca branca a minha vaca anda que a nuvem pintada pela água adiantaram nas lavras pensavam que era chuva que lá vinha e e quem lutou contra a fome aqui de noite não dorme sempre arraspar arraspar aço da ponta da minha azagaia amanhecer do dia que não cansa quando a chuva voltou e o mundo coberto de água não lhe deixava pastar ainda assim do seu berro nos vinha força dizia quero essa fome que a chuva gera é fartura aqui é interessante essa imagem do mundo coberto de águas que lembra o dilúvio presente em várias mitologias muito bem na sessão do livro intitulada leituras da carne Rui Duarte de Carvalho utiliza outros procedimentos para a recriação de textos orais da etnia cuvale ou mocubais como são chamados em Angola pastores que habitam entre o mar e a serra de Xela aqui o poeta angolano coloca as palavras em parágrafos como se fossem textos de prosa mas com longas reticências separando palavras e pedaços de frases fragmentando assim o texto a maneira das experiências da poesia e prosa da vanguarda europeia os intervalos representados graficamente pelas reticências funcionam como pausas na leitura além de conferirem um efeito visual aos textos eu vou mostrar para vocês para vocês terem uma ideia do que eu estou falando é uma espécie de prosa poética ou ainda podemos pensar no conceito de texto de Max Bense com o sentido de algo que não é poesia mas também não é prosa no sentido habitual da palavra vamos ler alguns desses textos eu vou dar pausas quando aparecerem as reticências quer dizer no sono é quando vais no sono a sombra a sombra e a sombra então já vem parece que é só lá onde tem pau sonhas acordas é amanhã que é quase e que tu já estás a ver vais procurar é lá no sítio tal deste encontro com o vento vês a faca na mão a faca assim a cara e a faca na palma da mão pois do homem que era soldado depois escapou e antes de escapar nessas partes daqui saltou mais nas pessoas e foi correr os bois passou ao lado o animal perdido escapou no carro traduziu no curral agora a traduzir de novo no miúdo matou esse homem o tal que era militar e matou também o filho o filho dele o próprio sim morreu também ali podemos discutir aqui até que ponto são válidas essas traduções ou recriações de textos orais africanos com o uso de técnicas da poesia de vanguarda e se podem ou não ser consideradas obras autorais o poeta norte-americano Ezra Pound entendia a tradução como forma de crítica literária que começava com a escolha do poema a ser traduzido a própria seleção de um texto ou autor já implica em atividade crítica na escolha de um texto que consideramos digno de ser traduzido seja por suas qualidades plásticas musicais ou pelos jogos de pensamento ao escolher textos orais africanos Rui Duarte de Carvalho tem a intenção de dizer que essa poesia mesmo sendo anterior à escrita e a própria noção ocidental de literatura era digna de ser traduzida por aquilo que ela tem original pela capacidade de causar certo estranhamento ao leitor Pound considerava ainda que a tradução deve atualizar o texto original apresentando-o para a nossa época nesse sentido o uso de recursos modernistas faz com que esses textos estejam mais próximos de nós além de realçar aspectos formais já presentes nos textos orais como o uso de trocadilhos enigmas e provérbios ao dialogar com os poemas originais de forma criativa segundo Pound o tradutor alcança desse modo uma posição de coautoria do texto traduzido uma vez que fez escolhas igualmente originais para converter um texto de outra língua época e cultura em um novo texto original que ganha vida própria na tradução esta concepção tradutória de Pound aliás coincide com a de Jerome Rottenberg o iniciador dos estudos de etnopoesia que traduziu para o inglês poemas orais de tribos indígenas norte-americanas de esquimós e outros grupos étnicos por muito tempo excluídos dos estudos literários mas vamos voltar a poesia de Rui Duarte de Carvalho ele diz ainda extração pessoal colocação pastoril pauta para entoar hinos salmos e preces clânicas aqui o Rui Duarte isola poemas de sua própria autoria esses poemas apresentam os versos centralizados na página com algumas linhas destacadas em itálico uso exclusivo de letras minúsculas sem pontuação uso da elipse da fragmentação sintática e de imagens obscuras vou mostrar para vocês o design de alguns desses poemas interessante essa variedade estrutural nos vários cadernos que compõem o livro os primeiros cadernos trazem aqueles poemas muito concisos em itálico depois textos em prosa com o uso de reticências e agora poemas espacializados vamos ler algumas dessas peças para a abertura da primeira carne dizer do ferro e das pedras invocar a ciência de conhecer o chão e de saber extrair-lhe a ferramenta o pasto e o grão estações luas tempo jogo cósmico das leituras do tempo orientação ladainhar a sucessão das luas assim a do pequeno barulho da chuva nas folhas secas a que corta o fim do ano a que mostra os primeiros dentes e a que mostra os dentes todos da água a do rebentar dos paus a da mudança das folhas a que não deixa atravessar os rios e a dos tempos também o do leite do capim da claridade do dia como se fosse um luar o dos figos maduros do milho quando está pronto das folhas que já secaram e das estrelas dizer deixem deixam de ver-se depois reaparecem e ao tempo das águas circulação articulação harmonia interessante que mesmo na sua poesia autoral o Rui Duarte de Carvalho mantém muitas imagens da poesia oral africana para finalizarmos a conversa de hoje vamos ler algumas traduções ou recriações do livro Ondula Savana Branca começando com um texto do grupo Fulani no princípio era uma grande gota de leite então do Ondari veio e criou a pedra depois a pedra criou o ferro o ferro criou o fogo o fogo criou a água e a água criou o ar é um poema cosmogônico então do Ondari desceu pela segunda vez tomou os cinco elementos e modelou o homem mas fez-se orgulhoso o homem então do Ondari criou a cegueira e a cegueira derrotou o homem mas quando a cegueira se tornou orgulhosa do Ondari criou o sono e o sono derrotou a cegueira mas quando o sono se tornou orgulhoso do Ondari criou o cuidado e o cuidado derrotou o sono mas quando o cuidado se tornou orgulhoso do Ondari criou a morte e a morte derrotou o cuidado Mas quando a morte se tornou orgulhosa, Dondari desceu pela terceira vez. Surgiu como o gueno, o eterno, e derrotou a morte. É interessante como nesse poema cosmogônico do grupo Fulani, nós lembramos de várias passagens bíblicas e mitológicas. Por exemplo, o episódio da Torre de Babel, no Antigo Testamento, onde é dito que o rei Nabucodonosor resolveu construir uma torre para chegar até o céu, assim os seres humanos seriam iguais a Deus. E Deus, indignado com o orgulho dos homens, fez com que cada operário falasse uma língua diferente. Assim, eles não puderam se entender entre si e a obra não foi levada à conclusão. Essa é a explicação bíblica para a multiplicidade de idiomas. E no banquete de Platão é dito que, quando surgiu o ser humano, ele era andrógeno, o andrógeno original. E esse andrógeno era muito orgulhoso. E ele achava que era igual aos deuses. Daí, Zeus resolve dividir o andrógeno em dois. Aí surgem o homem e a mulher. A própria expressão, amor platônico, deriva desse diálogo de Platão, porque, segundo ele, a atração que existe entre os sexos vem dessa recordação remota de que um dia o macho e a fêmea foram um só. E, no ato amoroso, é como se eles voltassem a ser um só. Bem, vamos ler agora a tradução de um texto oral, Yorubá. Oráculo de Ifá. Olhar a beleza e não ver e não a ver traz pobreza. As penas vermelhas são o orgulho da floresta. As folhas novas são o orgulho da palmeira. E a brancura das folhas é o orgulho do verde. Uma varanda limpa é o orgulho do anfitrião. Uma planta promada é o orgulho da mata. E a gazela ligeira é o orgulho do mato. O arco-íris é o orgulho do céu. Mulher bonita é o orgulho do homem. E as crianças são o orgulho da mãe. As estrelas e a lua são o orgulho do sol. O oráculo diz. Abre os olhos para a beleza, que acompanha as coisas boas. A sabedoria é a primeira das belezas. O dinheiro não defende da cegueira. O dinheiro não impede a loucura, nem previne o aleijão. O corpo, todo corpo, é pasto para a doença. O melhor é pensar, repensar e armazenar saber. Vem e sacrifica que o teu corpo encontre a paz por dentro e por fora. Eu fiz uma comparação entre o texto oral africano e passagens da Bíblia. E aqui nós poderíamos fazer outra comparação com o livro do Eclesiástico, com o próprio Eclesiastes, com alguns salmos, com os textos sapienciais da Bíblia. Geralmente, com autoria atribuída a Salomão. Porque em todos esses provérbios, nós encontramos não apenas conselhos para a vida cotidiana, mas também formas de sabedoria. Então, podemos chamar esses textos também de poemas sapienciais. Agora, um texto dos pigmeus. O peixe faz hip, o pássaro vis, a paca faz guam, lanço-me à esquerda, viro à direita, faço como o peixe que pula e se enrosca e derdeja na água. Tudo vive, dança e faz barulho. O peixe faz hip, o pássaro vis, a paca faz guam. O pássaro voa, 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 vai, regressa, passa, sobe, plana e pica. Faço como o pássaro. Tudo vive, dança e faz barulho. O peixe faz hip, o pássaro vis, a paca faz guam. De ramo em ramo, macaquinho, corre, pula, salta, com a mulher, com a cria, com a boca cheia e de rabo no ar. Aí vai ele, aí vai ele. Tudo vive, dança e faz barulho. Agora mais alguns poemas. Agora dos dinkas. O meu touro branco, perdão. O meu touro é tão branco como o prateado peixe do rio. Tão branco como a garça nas margens do rio. Tão branco como o leite novo. O meu touro é tão escuro como a nuvem. Tão escuro como o céu que a tempestade carrega. Metade é negro como a nuvem do trovão. Metade é branco como a luz do sol. A sua bossa brilha como a estrela da manhã. E a testa, vista de longe, é como o arco-íris. Parece uma bandeira. Dar-lhe-ei de beber no grande rio. Com a minha lança, afastarei da água os inimigos. Saciem o seu gado nas cacimbas. O rio é para mim, para o meu touro. Bebe, ó meu touro. Bebe neste rio. Não estou aqui com a minha lança a defender-te. Aqui os ofícios do guerreiro e do pastor se confundem. Agora um texto dos Berg-Dâmaras. Tu, nuvem, com a cauda que se arrasta. Tu, rato do mato, rico em ruídos. Tu, papa-formigas, morto pelos bosquímanos. Tu, chuva, que beberei nas pedras. Protegido pelo espírito do meu amigo. Por que tanta agitação? Surgiu algum pretendente de quem os homens falam? Apareceu um marido. Segue-se o rastro da caça. Ó tu que iluminas, regas e consomes a carne dos homens. Tu que dispões da água como as aves marinhas. Tu que divertes, tu que te divertes. Tu que sacias, tu, nossa mãe, a do gordo ventre. Agora dos Kwaniyama. Profecia de Sisaama. Um elefante vem pelo país morrer nas lavras de Aimbile. Nas lavras. Um elefante assim que os seus perderam. Não pode senão vir trazer desgraça. Por que assim? Por que aqui? Homens grandes passaram em Ondonga. E até aqui virão a estas lavras. E os agentes de Deus que se afastaram. Aqui voltarão de novo. Vieram, instalaram-se em Ondonga. Cruzaram Onkwambi, Ondongadiera. E passam através do Kwaniyama. Grita o rei, pede socorro. É grito de pobre, só Deus ouvirá. Talvez, ó talvez, tenha os dias contados. E nem o morcego possa dar-lhe a mão. Serão os estranhos a apontar caminhos. O pelo da doninha perderá o brilho. E ouvir-se-á um grito de socorro. Quem assim faz? Não são os nossos chefes? O povo Kwaniyama gritará. E todos, todos, salvo os da Kwamanduia, virão buscar refúgio. Mas a ombala será incendiada. E o povo só na mata encontrará abrigo. Raimbili morrerá. E o filho de Ramutendia, irmã do rei Nangolo, morrerá também. E os estrangeiros espalhar-se-ão pela terra. É interessante que muitos desses poemas são profecias. E que fazem referências à vinda de estrangeiros que destruirão o país. O que aconteceu com a colonização europeia. E para finalizarmos, vamos ler mais dois poemas. Aliás, um poema. Este é do grupo P.U. Eu sou o Colmém, o da venerável Barba. O investido de palavras ungidas pelos espíritos finos, pelas almas delicadas, contra os espíritos densos e os corações opatos. Estou munido, contra os brutos, de uma lâmina que corta e de um pó que explode posto ao fogo. Enfeitiço com um ovo de avestruz, o último de uma ninhada, que se recusou nascer. Eu falo aos animais e as saízes oferecem-me os seus segredos. O murmúrio das fontes, o farfalhar da folhagem, as estrelas cadentes, todos me oferecem o seu segredo. E da rola que arrulha, eu entendo o que diz. E da vaca que brame, eu conheço a palavra e não desprezo a clara evidência do aviso. Interessante que aqui ele faz alusão à época mítica em que os seres humanos eram capazes de entender a língua dos animais. São os olhos que olham, é o espírito que vê. Conduz o Silé ao rio, onde se encontra o âmbar magnífico que se destina às almas sem mácula. Mulheres castas, homens defensores dos legítimos bens, eu vos saúdo. Silé é poeta, divulgará o que é de divulgar, criará caminhos, descobrirá pastagens. Ele saberá livrar-se dos de olhar altivo e língua turbulenta e poderá seguir-me até aos cintos. Muito bem. Terminamos aqui as leituras de poemas e traduções do Rui Duarte de Carvalho. Antes de finalizarmos a aula, eu gostaria de fazer um convite ou proposta ou desafio a vocês. Assim como fez Rui Duarte de Carvalho, vocês poderiam escolher uma lenda, uma tradução literal de algum mito ou cantiga de origem africana ou indígena e transformarem esse texto em um poema autoral, mantendo o sentido, porém transformando, pela linguagem, o texto de partida em um novo texto de chegada, em um poema autoral. Eu acho que o resultado pode ser muito interessante. Muito bem. Interessante. Um baita desafio também. Mãos à obra, Deus. Cláudio, só registrar também uma coisa que, por coincidência, acabou ficando para essa semana a aula sobre o Rui Duarte de Carvalho. Ele nasceu dia 22 de abril, depois de amanhã ele estaria completando 81 anos. Olha, foi sincronicidade. Foi interessante. Essa aula já estava planejada com antecedência. Foi sincronicidade. O Rui Duarte está conosco. Sim, com certeza. Muito bem. Na semana que vem, nós estudaremos um outro poeta maravilhoso que é o Arlindo Barbeitos.